Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para fazer uma boa rotação e consecutivamente ter um bom posicionamento, ensinando todos os conceitos para que você consiga aplicar tanto no X3 quanto no X2. Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Strovi e hoje eu vou te ensinar sobre rotação. A rotação se refere a estratégia de posicionamento e movimentação dos players no campo durante uma partida. A rotação é essencial para manter a organização e harmonia da equipe, garantindo que cada um tenha sua função específica e esteja no lugar certo na hora certa. A rotação adequada ajuda a maximizar as oportunidades de ataque e defesa, além de minimizar as chances de deixar a equipe vulnerável para contra-ataques. Então para que entenda tudo sobre rotação, vou dividir as informações em cinco capítulos diferentes diferentes dentro desse vídeo. O primeiro capítulo sendo o alcance do player, o segundo capítulo posições e como o campo funciona, o terceiro capítulo first, second e third, o quarto capítulo back e front post e off e on ball, e o último capítulo decisões de rotação. Separando dessa forma vou abranger o máximo de informação que consigo passar para vocês sem que fique algo maçante e que vocês consigam entender sem problema nenhum. Opa opa, mas antes de iniciarmos o vídeo, queria mostrar para vocês o Discord RL Galaxy Trade que estão patrocinando esse vídeo. Muito obrigado rapaziada. O servidor da RL Galaxy Trade é um servidor com os melhores preços do mercado para venda e compra de crédito em todas as plataformas. Por exemplo, por lá você consegue comprar mil créditos por apenas R$ 17,90 na PSN ou então por R$ 14,00 no Xbox. Além de diversas promoções e vendas de todos os itens do jogo, com exceção dos alfas. Aqui você também tem um serviço de coach, onde o pessoal vai te ajudar com sessões personalizadas de coaching para te ajudar a chegar no seu tão sonhado Grand Champion ou até mais. A Galaxy Trade também faz rifas mensalmente de créditos, onde você pode comprar uma rifa por R$ 2,00 e concorrer até prêmios de 2.000 créditos ou até mais, dependendo da rifa. Então não perca essa oportunidade, o link do Discord deles vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então a gente vai entrar no primeiro capítulo, que é o alcance do player. O alcance do jogador é o quão longe o player consegue atuar se uma bola estiver dentro de uma região. Esse alcance varia dependendo do seu rank, velocidade e momento. Isso, pois um GC consegue ter mais controle de uma região do que quando comparado com platina. Essa área de atuação é também afetada com a velocidade e momentum que você está. Se você acelera, a área aumenta, assim chegando em um ponto futuro mais rápido. Entendeu? A área de atuação do player é maior para os lados e para a frente. Para trás é encurtada. Isso por motivos óbvios mesmo. É muito mais fácil pegar uma bola que está indo na sua frente do que uma bola que foi mandada no seu contrapé. Por uma rotação eficiente, o time todo deve cobrir a maior quantidade de áreas, sem que seja criado um gap de oportunidade para o time inimigo. Se dois players cobrirem a mesma área de atuação, cria-se muitos gaps, onde o time inimigo pode se aproveitar para realizar um contra-ataque e criar uma oportunidade de gol para eles. Então, nesse momento você pode se perguntar, beleza Strovi, mas aonde que eu devo me posicionar? Ou em que área que eu devo cobrir para que esses gaps não aconteçam? Para saber o que você precisa saber ou cobrir e não deixar gaps no campo, entramos no próximo capítulo que é posições e o como o campo funciona. Muitas pessoas pensam que a área de perigo do Rocket é assim, mas na verdade ela aparece mais com isso. Os corners ou quinas do campo são áreas consideradas safes. Isso porque é muito difícil um oponente acertar o gol do corner. É impossível? Não é, mas também não é impossível você fazer um gol com um pinte da sua trave e a bola ir para o gol adversário. Então, nada é impossível nesse jogo. Mas trabalhamos aqui com probabilidades. E a probabilidade do inimigo fazer o gol pelo corner é muito mais difícil. Então, por isso, são consideradas áreas safes do campo. Você não precisa rushar desesperadamente em players que estão no corner. Somente acompanhar e atirar quando necessário. Você deve se preocupar com áreas mais perigosas do campo, que são principalmente o meio. É aí que você deve ter medo. O gol é simplesmente grande demais quando você está no meio. Olha todo esse espaço que você pode chutar e finalizar. Por isso, deve diminuir os ângulos do oponente. Assim, limitando suas plays. Olha a diferença quando você está mal posicionado e quando você está bem posicionado. A área do gol, em verde, é onde o oponente tem maior facilidade de acertar. E a área em vermelho é onde você está cobrindo. E ele tem a menor probabilidade e dificuldade de fazer o gol. Observe a diferença entre um mau posicionamento e um bom posicionamento. Os gaps que mencionei anteriormente são criados com uma má rotação. Então, você deve sempre se lembrar. Onde é o lugar mais perigoso perante a bola nesse momento? Se ela está no corner, que é considerado uma área safe. Então, eu vou cobrir o meio pela back post. Assim, caso aconteça algum passe ou algo do gênero, eu consigo antecipar e tirar. Esse deve ser o seu pensamento. Qual o lugar mais perigoso do campo? Mas isso tudo depende de um fator importante. A sua função no momento que você está. Qual que é a sua função no campo? Eu vou ser sempre o que ataca? Eu vou ser sempre o que defende? Por isso que a gente vai entrar no terceiro capítulo. É o first, second e third. No Rocket League temos algumas funções e você faz todas elas. Não é como nos outros jogos, como por exemplo CS. E uma pessoa é sempre o entry, o outro é sempre o wopper, o outro sempre o lurker. Não. Aqui, você será todos eles. Claro que você pode ser melhor em uma posição específica. Mas aqui todos os players devem ser completos. Esse é o diferencial da maioria dos players de Rocket League. E por isso o jogo é tão difícil e complexo. A primeira posição temos o first man. O first é o player mais perto da bola. Tem a função de forçar o time inimigo a errar. Seja forçando um flick para sobrar para o second. Ou ganhar de alguém e também realizar 50-50. Locks, no caso. É tudo para criar um espaço e tempo para os seus teammates chegarem e somarem na play. Logo atrás dele, vamos ter o second. Esse será geralmente responsável para a finalização do gol. Um player de ataque. Sua função é receber ou finalizar a próxima bola que sobrar. Sempre acompanhando o que o first está fazendo. Principalmente se tiver call. E por último, temos o third. Geralmente o mais longe da bola. Ele é responsável pela defesa do gol. Assim, se no guardião, caso o first ou o second não consiga finalizar a play. E você está lá para defender e assegurar o gol por um contra-ataque. Sabendo de todas as posições e explicar o que cada uma delas fazem. E basicamente o seguinte. O first geralmente fará blocks. Ou tentará passar do primeiro para deixar um passo para o second. A partir desse momento que o first erra ou terminando sua play. É sua obrigação, como first, durante sua rotação, buscar um bump e boost adversário. Assim, deixando o campo mais livre para o seu time. A partir do momento que ele fizer essa play. Ele volta e se torna o third. E assim, o ciclo recomeça. First busca jogo e tenta deixar para o second. First busca bump e boost e vira o third. E assim, o ciclo segue. Claro rapaziada. Esse é o estilo de rotação mais padrão que existe e é universal. Para camps e nível muito profissional. Existem algumas variações e cada time se adapta da maneira que achar melhor. Mas esse é o padrão, por exemplo, das sanqueadas até de SSL. Importante lembrar aqui. Sempre que você for realizar a rotação e se tornar o third. Você deve entrar na rotação pelo back post do campo. Mas tá. O que é back post, Stroho? Para explicar isso, a gente vai no penúltimo capítulo agora. Back post, front post, on e off ball. Back post, resumidamente, é a trave que está ao lado oposto da bola. Ou seja, se a bola estiver na esquerda, o back post é a trave da direita e assim que se versa. Front post já é o contrário. É a trave mais perto da bola. Simples, não? Mas por que entrar na back post sempre que eu vou virar o third? Isso faz algum sentido? Essa regra existe por dois propósitos. Não cortar a rotação. Isso, pois se tiver um teammate seu no gol e você entrar pela front post, no caso. Você, ao invés de virar o third que deveria seguir a rotação normal, você vira o second, atrapalhando o seu time. E o segundo propósito é que você sempre deve rotacionar off ball. Para evitar embaralhamento ou confundir seus teammates. Mas o que é on ou off ball? A gente vai imaginar aqui uma linha cortando o centro do campo. O lado que a bola estiver é o lado on ball, certo? E o lado que a bola não estiver é o lado off ball. Então devemos sempre que formos somente rotacionar e não atacar, voltar pelo lado off ball. Para evitar colisões com seu teammate ou acabar fakeando ele sem querer. Quem nunca tomou um fake do seu teammate porque ele estava voltando pela linha da bola e você achou que ele ia virar? Então, por isso, a importância de sempre voltar pelo lado off ball do campo e sempre na back post. Agora que você sabe todos os termos e como seguir na rotação, como se comportar, você precisa de ter umas boas decisões de rotação. E esse é o nosso último capítulo. Aqui, eu vou informá-los mais em formato de dicas de rotação, para que consigam sempre rotacionar da melhor forma possível. Primeiro, não vamos voltar tudo quando estivermos em situação de ataque. Sempre que o seu time está em uma situação de ataque e vocês têm a vantagem, não volte lá para o seu gol para pegar bucho. Entre na rotação, entre de third pegando pads e ficando um pouco atrás no meio. Isso manterá a pressão e dificultará o time inimigo de se posicionar e ter espaço. Isso pressiona mais. Segundo, espere e confie nos seus teammates. Existe um risco de confiar no teammate. Isso é claro, mas se ele errar, o erro não foi seu e sim dele. Você não pode se julgar pelo erro dos outros. Então, fique atento e confie neles. Terceiro, opções de cobertura neutra. O que é isso? Você deve observar o que está acontecendo e ficar em uma posição neutra para acompanhar a rotação dependendo do que vai acontecer. Um exemplo claro para vocês. Por exemplo, você é o second e vê que vai acontecer um block do seu teammate com o inimigo, certo? Não existe como saber com certeza o do seu ponto de vista quem vai ganhar essa bola. Então, o que deve ser feito aqui? Fique neutro. Caso o seu aliado perca, volte e rotacione. Caso ele ganhe, continue pressionando no ataque. Porque como vai acontecer um block, provavelmente vai sobrar para algum lado e seu teammate não vai conseguir acompanhar. Então, você vai se tornar o first. Quarto, bush management e bump. Bola é maior que bush. Se você ficar sem bush, seu range diminui drasticamente no campo. Range que eu expliquei para vocês no começo. Mas, você não fica inútil no campo. Não largue a rotação no momento mais crítico para pegar bush. Sempre que estiver em uma rotação safe, somente vai pegar bush quando você estiver em uma situação muito tranquila. A rotação e o bush management andam lado a lado. Como boa rotação, você consegue ter um gerenciamento de bush melhor e gastar menos. Outra dica é sempre que você for first e fizer sua play, antes de entrar de third novamente e seguir a rotação. Busque bumps e starve do time adversário. Starve é quando você rouba o boost do time inimigo para deixá-lo zero. Assim, seu time ganha tempo e posicionamento no campo. E agora, basicamente, vou ensinar para vocês a aplicação no 2v2. Que é o seguinte. No 2v2, basicamente o first tem duas funções. Cada um de vocês vão ter duas funções. O first é o first e o second é o mesmo tempo. Então, ele tem que tomar muito mais cuidado em forçar o time inimigo para que não deixe o seu aliado em uma situação de 1v2. Os bumps no x2 são muito mais poderosos do que no x3. Contra seu teammate, então, deve-se tomar muito cuidado e sempre que possível, tendo o objetivo de tirar de um ou dos dois adversários para deixar open para o seu amigo. E o second, ele é o second e também third. Por isso, é necessário jogar com uma boa rotação mais defensiva pelo meio do campo para que não ocorra problemas de blocks ou pins que vão direto para o seu gol. Todas as regras se aplicam. Buscar bump, boost management, off ball, on ball, back post e etc. E é isso, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que deixe seu like e inscrição aqui no canal. Se vocês ainda estiverem em dificuldade em alguma coisa, eu faço sessões de coach. Para saber mais, pode entrar lá no Discord do canal e o link vai estar aqui na descrição, tá? Eu queria agradecer também aos dois membros do canal, que é o Ant e o Shizuya. Muito obrigado para vocês dois, viu? Um abraço quente por trás e tchau! Um abraço quente por trás e tchau!